O ranking das cidades empreendedoras destaca aí sete pilares. É assunto para a nossa comentarista de economia, Alessandra Ojeda. Alessandra, muito bom dia para você. Em que critérios as cidades catarinenses se destacaram e onde é preciso melhorar? Bom dia, Rodrigo. Bom dia também a você que nos assiste. Como antes foi comentado mesmo e agora o Rodrigo reforçou, sete pilares foram levados em conta nesse ranking que existe desde 2014, é feito pela Indivor Brasil. Nesse ranking, em 2014, Florianópolis aparecia em primeiro lugar, como a cidade mais propícia para o empreendedorismo no país. Depois, no ranking do ano passado, ela ficou em segundo, quase empatada com São Paulo e nesse ano permaneceu em segundo, como foi falado, inclusive, lá em Dijonville. Só que ela ficou um pouco mais distante de São Paulo, na segunda colocação. Por quê? Florianópolis se destaca num item que é muito importante, que realmente é um grande diferencial, que é capital humano, é a melhor cidade do país nesse quesito, que é a formação de mão de obra básica e também qualificada. Florianópolis, primeiro lugar aí nesse item. É segundo lugar no país em inovação, então houve uma pior em relação ao ano passado, porque Florianópolis estava em primeiro lugar esse ano em segundo. É destaque também em atração de investimento, está em terceiro lugar nesse item no país. E em vocação empreendedora, é o quarto lugar no país. Florianópolis, ela se distanciou um pouquinho de São Paulo, principalmente pela questão de mercado. A cidade perdeu 14 posições aí. E o que esse item leva em conta? Ela leva em conta o PIB da cidade, o crescimento, a média de crescimento nos últimos três anos, a proporção entre grandes empresas, médias empresas e as micro e pequenas. Então, assim, esse é um indicador que Florianópolis precisa voltar a ganhar fôlego, assim como de inovação. Joinville e Blumenau tiveram uma melhora, e isso é expressiva, e isso demonstra como é importante trabalhar a questão principalmente de abertura, fechamento de empresas, a questão regulatória, porque as duas cidades avançaram muito no ambiente regulatório. Muito interessante isso. Joinville avançou nada menos que 20 posições nesse indicador, e Blumenau avançou 13 posições. Isso é o que fez realmente as duas cidades avançarem bastante. É importante as cidades, Florianópolis precisa avançar nisso, facilitando a abertura e fechamento de empresas, é algo que a capital precisa avançar. Agora Joinville também se destacou aí, capital humano, ou seja, a formação da mão de obra, e Blumenau em infraestrutura. São os pontos fortes da cidade, e esse ranking é interessante para cada município ver aonde precisa avançar. Realmente mercado atraindo mais investimento, e ambiente regulatório para Florianópolis são pontos aí a se ver para próximos anos, e começando já no ano que vem. Esse seria o Destaque de Economia para hoje, gente. Um ótimo final de semana para todos vocês. E aí E aí Vamos lá.